Eu já gravei esse episódio duas vezes, agora vai ser a terceira vez Eu já gravei esse episódio, eu já gravei esse episódio, eu já gravei esse episódio Eu já gravei esse episódio, eu já gravei esse episódio Eu já gravei esse episódio, eu já gravei esse episódio, eu já gravei esse episódio Eu já gravei esse episódio, eu já gravei esse episódio, eu já gravei esse episódio Eu já gravei esse episódio, eu já gravei esse episódio, eu já gravei esse episódio Eu já gravei esse episódio, eu já gravei esse episódio, eu já gravei esse episódio Agora todos vocês podem vir para seus palpados E a Gertrude, pessoal, não podemos deixá-la para trás. Sim, Gertrude! Não se preocupem, nós podemos levar o trem de brinquedo também. Gertrude não é um brinquedo! Nós já sabemos, ela é uma locomotiva em miniatura. A Gertrude é o melhor trem de todo o mundo. Olha só, pessoal! Tchau!